Música Tu conheces a história do Joãozinho? Não? Ele era um pastor na Vila de Velhinhos E ele cuidava das ovelhas Aí, ele disse que ele ia ficar mentindo Assim, né? Pra galera Ele começou a brincar Louvo, louvo Mas não tinha louvo Ele tava mentindo A gente não sabia que o filho da puta Segundo dia, a primeira história Louvo, louvo Mas não tinha louvo nenhum Até que, no sério dia, o louvo apareceu O Joãozinho ficou louvo Nada Louvo, nada Aquilo eu sabia que ele tava mentindo Mas não é mentindo, é verdade Pensando que faltou sempre o outro Sabe? Sabe? O Joãozinho ficou chorando em cima do cadáver de todo mundo Porque o louvo matou todo mundo Sabe como é a hora da história, né? Não minta se tu não quer morrer Música 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 Legenda Adriana Zanotto